A depressão realmente é apontada como uma doença do século, né? Cada vez mais, gente, a pressão e a cobrança de todos os lados tem feito com que as pessoas precisem de ajuda profissional. E a gente faz um alerta sobre isso, afinal os brasileiros são os mais depressivos de toda a América Latina. Há três anos, Elisabeth sofreu com uma forte depressão. Não dormia, não queria conversar, passava dias trancada no quarto. É uma situação, assim, muito difícil. Vão viver com esse problema. Por quê? Porque você fica com uma vida totalmente sem sentido. Você não tem vontade de nada, você não tem vontade de sair de casa, aí você... e cada dia vai ficando pior, porque aí você só quer cama. Só quando procurou ajuda médica especializada, voltou a ter uma vida normal. Eu estava perdendo tudo, né? E hoje não. Logo no começo também eu já fui sentindo eu, novamente, sendo a mesma. Segundo estudo da Organização Mundial de Saúde, 5,8% da população brasileira sofre com a depressão. Realidade que coloca o país em primeiro lugar no ranking de deprimidos da América Latina. Cuba conta com 5,5% de deprimidos. Paraguai, 5,2%. Chile e Uruguai somam 5% de toda a população. De acordo com o levantamento, mais de 11 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. A doença tem aumentado a cada ano e preocupado principalmente autoridades da área da saúde. Mas quais seriam as causas deste mal? Existem inúmeros fatores que precipitam a depressão. Desde os fatores tidos biológicos e genéticos, até agentes externos, né? Tidos como exteriores ao organismo, que são as situações do cotidiano. O especialista explica que a depressão é uma doença como outra qualquer. Por isso, deve ser tratada e acompanhada como tal. O que muitas vezes atrapalha no correto diagnóstico e cura é o fato de que as pessoas não buscam ajuda médica. O preconceito ainda é grande. Inicialmente, há necessidade de fazer um diagnóstico detalhado, minucioso. Para identificar os diferentes tipos de depressão e as diferentes intensidades da gravidade da doença. Ainda segundo a OMS, a depressão é a doença que mais contribui com a incapacidade no mundo. Ela é apontada também como a principal causa de mortes por suicídio, com cerca de 800 mil casos registrados por ano. A preocupação envolvendo o tema é tão grande que algumas empresas investem na prevenção e tratamento deste mal. Em Rio Preto, esta instituição identificou a necessidade de acompanhar mais de perto a saúde de seus colaboradores. Cumprimento de metas, agilidade, resposta nos resultados, isso acaba ampliando, intensificando o estresse no dia a dia. Vários grupos de apoio foram formados. O yoga é uma das maneiras que eles encontraram de proporcionar um relaxamento ao funcionário. Aqui, eles conseguem diminuir o estresse e combater a depressão, o que tem trazido ótimos resultados. O profissional nos procura, ele fala da satisfação, do quanto ele sente bem, ele sente cuidado. E cada ação nós medimos, nós temos os nossos indicadores que mostram o resultado. E não adianta, pessoal. A relação vida pessoal e profissional acabam se misturando. Por isso, se você não está bem dentro de casa, não consegue realmente produzir com qualidade no ambiente de trabalho.